Música Estamos aqui na rua John Kennedy, bairro Santo Onofre, em Palmares Onde viemos a feriguar diversos problemas que a população encontra Por incrível que pareça, isso é uma rua A rua John Kennedy Problemas diversos, aqui nós encontramos Falta de saneamento básico Falta de iluminação pública Calçamento também que não existe Viemos aqui, para cobrar providências do poder público Nova Quilombo FM, Portal Nova Mais Você sempre muito bem informado Música Música